A relação familiar de Larissa Manoela segue dando o que falar entre a imprensa nacional. Agora, um novo episódio indica que a atriz teve um dente quebrado por conta de um forte tapa da mãe e ex-empresária Silvana Taques. A forte revelação aconteceu no programa jornalístico Balanço Geral da TV Record. O jornal deu espaço para que uma ex-funcionária da família de Larissa colocasse a boca no trombone e revelasse tudo o que presenciou no tempo em que trabalhava na casa da famosa. Na entrevista, a mulher, que preferiu não se identificar, afirmou que além dos diversos abusos psicológicos e financeiros, Silvana já chegou a agredir fisicamente Larissa, ao ponto de quebrar o dente da atriz, simplesmente porque a mesma não gostou da resposta que recebeu da filha. Unindo as pontas soltas, podemos unir o relato desta funcionária com a matéria publicada pela colunista Fábia Oliveira. Segundo Fábia, o caso do dente aconteceu em 2017, quando a garota possuía apenas 16 anos e ela estava pronta para participar do programa Vai Fernadinha, que é apresentado pela atriz Fernanda Souza. Uma discussão entre Larissa e a mãe teria acontecido momentos antes da atriz deixar sua casa para gravar o programa. Durante um bate-boca, Larissa Manoela disse para a mãe que somente ela trabalhava na casa. Irritada com a fala de Larissa, Silvana deu um tapão na boca da atriz que teve que cancelar a gravação, pois a agressão que acabaram de sofrer havia quebrado um de seus dentes da frente. Mas calma que as polêmicas não param por aí, hein? A mesma funcionária que trabalhou na casa de Larissa falou outras atrocidades sobre a mãe da atriz. Segundo ela, Silvana costumava maltratar os animais de estimação de Larissa. Tudo isso para causar sofrimento na garota, já que ela sabia que Larissa adorava seus animais. E calma que tem mais. A fonte ainda destacou que Silvana tinha o costume de contar a história para muitas pessoas do ciclo social da família. E uma das vezes, a mãe de Larissa ainda deixou claro que não estaria arrependida das agressões. Abre aspas, se precisar, eu quebro o outro dente, fecha aspas, teria dito a mãe da atriz. O controle abusivo de Silvana também ultrapassava os limites com o monitoramento do celular de Larissa Manoela. A mãe tentava descobrir o que a filha fazia no aparelho com o desbloqueio por biometria. Fontes relatam que a mãe teria surtado assim que a atriz decidiu trocar a senha do próprio smartphone, já que tinha o costume de xeretar o aparelho da menina enquanto ela dormia. A situação teria se repetido quando Larissa deslogou seu Instagram do celular da mãe. A mãe tentou retomar o controle do perfil com a desculpa de que precisava firmar contratos com marcas através de mensagens diretas. Relatos ainda acusam a ex-empresária e mãe de se passar pela artista e responder namorados e amigos de Larissa. Então, dando a minha opinião que não conta muito, pra mim a mãe da Larissa está totalmente errada em todos esses casos de agressão, de roubar o dinheiro da filha, enfim, muita coisa errada. Mas essa coisa de ter acesso ao celular da filha, caso ela seja menor de idade, eu até concordo. Celular sem supervisão na mão de criança pode ser um problema. Agora bora voltar para os relatos da ex-funcionária da família de Larissa. Ela também revelou que Larissa Manoela tinha crise de ansiedade e que a mãe da atriz, Silvana, se negava a levar a filha no psicólogo. Abre aspas. Quando ela tinha crise de ansiedade, ela falava que Larissa era fraca, que ela não precisava de um psicólogo e que Silvana era forte. Ela dizia, Claramente estamos vendo que a mãe da atriz era absurdamente abusiva, né? E pelo que dá pra ver, esta novela terá muitos capítulos, hein? Então, se inscreva no canal e não se esqueça de marcar o sininho para receber notificações, mais notícias a qualquer momento do dia. E também comenta aqui embaixo, você tem um lado nessa história? Você é time Larissa ou tá defendendo a mãe da atriz? Olha, sinceramente, eu tô mais pro lado da atriz, tá? Essa família dela é muito estranha. Isso sem falar que também tem fofocas por aí rolando que o pai da atriz tinha várias amantes e bancava essas amantes com o dinheiro de Larissa Manoela. Mas, por enquanto, não tem nenhuma entrevista de ninguém falando sobre isso, são apenas boatos mesmo. Assim que tiver mais novidades sobre o caso Larissa Manoela, tem mais vídeo no canal. Então, se inscreve aí! E apesar desse caso ser meio dramático e meio polêmico, é melhor que aconteça agora pra Larissa, né? Porque se for pra deixar pra acontecer igual foi com a Britney Spears, que ela descobriu a relação abusiva com mais de 40, seria muito pior, né?